Nunca vou conseguir E nas promesas Que eu faço para te lembrar É quando eu consigo sonhar Com tudo o que fostes para mim E nos meus dias Mãos que eu já não sei Quem sou Tento gritar aos céus Para que me possas ouvir E nos meus dias Mãos Gostava de te falar Para veres onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade Morro de saudade Mas eu sei Que estás aí A olhar por mim Que estás aí Que estás aí Que estás aí Obrigado.